Vaca aí, ó. Penseu o ponto. Boa, boa. Ó o bezerro dela, pessoal. Vê aí. 3.800, ué. Agora é 10.8, tá lisando. 10.8, ué. 10.8, né? Vamos dar um giro aqui em torno da vaca, ué. Vê aí, é coisa pré-cana. Isso aí, mim. Olha esse bezerro, pessoal. Vê aí, ó. Vê aí. Olha o bezerro dela, como é bonito. Parece um negócio pintado. É, parece que tá bonita, né? Né? Ó aí. Boa, né, pessoal? Isso aí. Compartilha aí, viu, pessoal. Quanto, senhor? 3.800. 3.800, pessoal. Mas tem o preço pra vender. Tem o preço pra vender, viu, pessoal. Apenas 3.800 aqui, viu, pessoal. É isso aí. É isso aí, pessoal. Curta e compartilhe, beleza? Inscreva-se aí. Certo? E vamos lá. Interessa deixar contato, senhor? 996-45-54-53. Falar com? Elias. Certo. É isso aí, pessoal. Olha ali. Curta aí, viu, pessoal. O perfil aqui é do Genesito e tanto, viu? Beleza? Feira de gado de carnaiva. E vamos lá.